Nesse vídeo eu criei meu próprio Roblox, bom o Roblox é um jogo muito bom cara, mas nós temos muitas coisas dentro dele que nós jogadores queremos mudar Eu acho pelo menos cara que o Roblox dá pra melhorar muita coisa velho Um exemplo disso são os jogos do Roblox mano, o catálogo e coisas do tipo E baseado nisso hoje eu vou estar recriando o Roblox cara Eu vou pegar cada coisa existente dentro do Roblox mano e vou recriar mano fazendo assim galera um aplicativo novo do Roblox mano Que eu vou chamar de Roblox 2, esse Roblox 2 mano vai ser minha criação oficial cara, literalmente mano E com certeza cara, isso daqui vai ficar muito bom velho Eu vou fazer com vocês por exemplo cara, a foto do Roblox mano, o nome e também mano eu vou refazer o Roblox E sim, eu tô falando sério cara, o Roblox mesmo Mas antes de começar galera, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido que você se inscreva no canal e deixe o like aí no vídeo com o dedo mindinho Esse dedo que vocês estão vendo a tela E se você conseguiu, comenta Roblox nos comentários E galera, a meta de likes pra esse vídeo daqui é de 5.600 likes Então desce a tela aí do seu celular e deixa o like pra estar nos ajudando Eu vou ter que refazer muitas coisas cara Então eu vou começar pelo mais básico, a foto do Roblox Essa daqui é a foto atual do Roblox mano Ou melhor dizendo cara, a foto antiga Porque eu, eu vou estar modificando isso daqui mano E fazer o Roblox do meu próprio jeito Vamos começar galera, mudando a coloração do Roblox Pronto, eu acabei mudando aqui galera, a foto do Roblox mano Da cor branca para a cor amarela Porque o amarelo me lembra o ouro, tá bom? E eu acho mano, que o ouro ia combinar bastante com o Roblox 2 E é exatamente isso que eu estou buscando cara E pronto galera, depois de alguns ajustes mano A foto do Roblox ficou exatamente desse jeito cara Ficou simplesmente incrível na minha opinião velho E bom galera, essa daqui é a foto do meu Roblox atualmente cara E bom, eu acabei de mudar aqui a foto mano pro Roblox 2 cara Literalmente mano, foi substituído E quando eu clicar nesse aplicativo galera Ele vai estar abrindo o Roblox para mim velho Olha só que incrível cara Então sim, eu já estou com o Roblox 2 em mãos cara Mas tem duas outras coisas mano que eu preciso criar com vocês agora Eu preciso recriar o slogan e também o Roblox por completo Exatamente cara, o Roblox inteiro Vamos começar pelo slogan Slogan pra você que não sabe É basicamente a frase impactante que a empresa usa O do Roblox é esse daqui cara Que traduzindo para português seria mais ou menos cara Apoiando a imaginação dos jogadores Eu vou modificar cara E esse daqui é o novo slogan do Roblox Mano, Bobux é legal Literalmente cara, esse daí é o slogan tá bom? Então quando você olhar pro Roblox Mano, vai ter escrito lá embaixo Mano, Bobux é legal cara Porque é fato isso daí mano Bobux é legal A gente já recriou muita coisa nesse vídeo cara Nós fizemos uma foto pro Roblox Nós fizemos uma frase muito top Mas agora tá faltando uma única coisa mano Que no caso é recriar o Roblox Então eu vou começar aqui galera A recriar o Roblox Literalmente cara Eu vou dividir essa etapa em duas partes Os gráficos e também a recriação completa do Roblox Vamos começar pelos gráficos Quando você entra dentro de um jogo do Roblox Ele é mais ou menos desse jeito cara É apenas o Roblox Sabe? Não tem nada demais Mas o Roblox 2 que eu estou criando Vai ficar com os gráficos mais ou menos desse jeito Prestem bastante atenção cara Acabou chovendo aqui no mapa E a estrada está molhada Isso daí não tinha no Roblox antes não Mas no meu Roblox vai ter Cara, isso daqui tá simplesmente muito bonito mesmo cara Olha só que da hora cara Esse daqui é o meu Roblox 2 E agora vamos para a parte mais importante velho A recriação completa do Roblox Bom, dentro do Roblox galera Existe digamos que uma cidade tá bom Os jogadores representaram dentro desse jogo Mano como que seria o Roblox na vida real cara Como que seria o lugar onde os funcionários do Roblox trabalham e tals E esse lugar galera é mais ou menos desse jeito tá bom Nós temos aqui galera duas construções muito grandes e tals Aqui nós temos a logo do Roblox mano literalmente E eu quero estar refazendo isso daqui tá bom Eu vou estar refazendo mano o jeito que a gente conhece o Roblox Cara, vamos começar pelo mais básico Eu vou começar isso daqui deletando essas duas construções Porque eu quero refazê-las Eu percebi mano que tem coisas aqui mano Que eu nem sequer consigo deletar cara Meu Deus do céu E pronto mano, ficou exatamente desse jeito cara Eu literalmente deletei tudo E agora vamos refazer cara Eu vou colocar aqui galera essa construção tá bom Exatamente aqui E vou aumentar o tamanho dela E bom, você se lembra mano que o Roblox era mais ou menos desse jeito cara As construções cara eram construções bem pequenininhas e bem estranhas Agora o Roblox ficou desse jeito cara Nós temos aqui galera várias construções Totalizando seis cara E todas elas tem uma logo do Roblox em cima Simplesmente muito bonito E eu fiz isso galera porque o Roblox está crescendo cada vez mais Então nada mais justo mano do que as construções também crescerem E cara, tem uma coisa faltando aqui no mapa também Uma coisa muito importante cara Nós precisamos de pessoas para morar nesse lugar mano Porque um lugar aqui mano com várias construções Sem nenhuma população é muito triste Então vamos aumentar galera o tamanho do mapa drasticamente E pronto galera, eu acabei aumentando aqui o espaço e tal Porque eu acho que vai ficar muito melhor Eu acabei de entrar no jogo mano apenas para fazer um teste Eu ainda não terminei ok Bom, ao entrar dentro do jogo mano realmente cara Isso daqui está incrível velho Dentro das construções nem tanto né cara Porque mano, nós temos literalmente árvore aqui dentro Mas olha só isso daqui que bonito Mas calma lá velho Tem alguma coisa faltando não é mesmo? Exatamente cara, o que faltava era os gráficos E você pode perceber mano que com o Roblox super realista O meu Roblox ficou desse jeito cara A recriação que eu estou fazendo e tal Está simplesmente muito bonito cara Olha só esses gráficos galera, meu Deus Pronto galera, eu acabei de colocar aqui dentro do jogo mano Pessoas para morarem dentro dele Então vou selecionar meu personagem E com essa ferramenta eu consigo literalmente voar cara Isso daí é uma outra função mano Que eu quero colocar no Roblox 2 que eu estou criando Que na verdade já tem né mano Teoricamente eu já consigo andar assim cara Mas bom, vamos lá para frente tá galera Voando velho, porque voando é mais da hora né velho O lugar em si fica bem próximo ao Roblox tá bom Fica literalmente do lado né cara E aqui mano nós temos basicamente galera Algumas casas e tals velho E bom, eu vou tentar entrar dentro dessa casa É, não tem nada nela velho Beleza cara, beleza mano E essa daqui são as primeiras pessoas mano Que vão morar no meu Roblox 2 E eu estou literalmente em cima da foto do Roblox mano Olha só que loucura Esse daqui são os carros do Roblox antigamente cara Eram carros bem simples e tals mano Característicos do Roblox E esses daqui mano são os novos carros que eu criei no Roblox Não exatamente eu que criei né cara Mas deu para entender Então vamos pegar esse carro galera E vamos ver o mapa Mano, olha esse Roblox mano Que bonito que está velho Simplesmente incrível cara Eu transformei essa imagem que vocês estão vendo agora Para isso daqui mano Simplesmente muito top E nós temos um jogador aqui mano O que que esse cara está falando galera Sério Vou pegar essa arma aqui mano Para mim cara É, beleza mano Acho que bugou cara É, eu só acho mano que deu ruim cara E cara, eu percebi também galera Que o mapa está bugando Olha só essa casa daqui mano Ela está literalmente dentro da terra Então o Roblox 2 também tem suas desvantagens né cara O Roblox 2 que eu criei mano Tem muito defeito Tá, agora eu não sei galera Se esse daqui pode ser considerado Roblox 2 mano Ou se simplesmente mano É uma versão barata do Roblox E eu percebi mano Que quando eu pego aqui galera Esse item no meu inventário mano Eu sou teleportado para cá velho Eu posso estar por exemplo aqui Mas se eu clicar nesse botão Eu sou teleportado Meu Deus do céu Se inscreva no canal E deixa o like aí no vídeo Para estar nos ajudando E agora está aparecendo dois vídeos na tela Para você estar clicando e assistindo Então selecione aí qual vídeo você vai estar vendo E até mais